Oi, oi gente! Meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal e hoje a gente tem o nosso quarto vídeo de manual colorido. Bom, hoje eu separei pra vocês algumas dicas bem legais pra quem tem muito medo de descolorir o cabelo e colocar uma cor fantasia e depois querer trocar de cor e não sabe o que fazer pra não danificar tanto o cabelo. Mas também é um vídeo maravilhoso pra quem já tá com o cabelo colorido aí, quer trocar de cor e não sabe o que fazer com medo de danificar, pensando em descolorir de novo. Se você tá pensando em descolorir de novo, dá uma pausa aí, vem cá, pega aí um caderninho que tem muita dica nesse vídeo. E além de ajudar vocês a trocar de cor sem danificar tanto o cabelo, a ideia do vídeo também é trazer um pouco de neutralização, eu vou explicar pra vocês como as cores funcionam em conjunto. Então vamos lá. Partindo desse princípio que você quer trocar a sua cor, você tem o cabelo colorido fantasia, na parte da coloração eu vou explicar pra vocês daqui a pouco também, mas se você tem o cabelo colorido fantasia e você quer trocar a cor sem agredir, sem precisar ficar descolorindo o cabelo, passando por vários processos toda vez que vai trocar a cor, porque esses processos agridem sem fio, você tem como fazer de duas formas. Duas formas são as formas ideais pra troca de cor. A primeira delas que é a mais difícil pra mim, eu acho que é esperar o cabelo desbotar inteiro, desbotar muito, assim, deixar muito tempo ele desbotando sem retocar. Eu acho que é super difícil pra mim, eu tenho um pouco de agonia o cabelo desbotado. Você pode fazer isso sim, isso é super viável, é a forma mais saudável, tá? Mas uma outra forma também ideal e super saudável é você seguir o círculo cromático. E a gente já já vai falar dele. E também existem outros métodos, claro que existem, tá gente? Existem métodos que você não precisa recorrer a descoloração, mas eles são um pouquinho agressivos sim, tá? Eles são, eles chegam a ser agressivos, que é a touca de shampoo e a shampoozada. Eu já falei disso aqui no canal e expliquei como eu fiz. Eu vou deixar passando aí em cima o vídeo que eu fiz, mas eu recomendo você terminar de ver esse vídeo aqui primeiro pra ir lá. Porque quando a gente fala da troca da cor do cabelo, você precisa ter em mente o seguinte. Você precisa respeitar o limite de saúde do seu cabelo. Não tem jeito. Então se o seu cabelo estiver danificado, não vai tentar você querer desbotar rápido e querer fazer esses processos todos no seu cabelo logo. A única coisa que você vai conseguir é um cabelo danificado muito mais rápido. Então assim, você pode chegar no nível de danificar tanto ele querendo trocar de cor toda hora, que você simplesmente não vai conseguir mais ficar repondo a massa que ele perde, tanto a massa que ele perdeu. Tanto o círculo cromático quanto a estrela de Oswald também que chamam, né? Enfim, tem várias de estrela cromática, existem várias nomeações, mas a ideia é que é um sistema de ordens de cor, tá? Esse sistema, ele casa as cores que elas funcionam bem juntas, que você consegue casar bem sem ter problema. Porque o que acontece é que existem cores que neutralizam outras cores e geram as cores completamente diferentes. Às vezes chumbam o cabelo e às vezes só matizam mesmo e neutralizam aquela outra cor. Mas basicamente a ideia de uma ordem de cores, um sistema de ordem de cores, é pra te ajudar a se guiar em qual cor você consegue ir pra outra e em qual cor pode neutralizar a outra. Pra vocês terem uma ideia dessa junção de cores, a gente tem cores primárias, secundárias, enfim, tem essas questões também, né? E aí tem a mesma questão que a gente tem de cor primária funcionando pro cabelo. Então, por exemplo, misturando uma tonalidade de azul com amarelo, você vai ter a cor verde. Agora você imagina num cabelo colorido, quando você faz lá tua base, que ela fica amarela. Lembra que eu falei pra vocês nos outros vídeos? Pois é, a base do seu cabelo, quando você vai descolorir, ela fica amarela. Quando você coloca o azul, vai acontecer o quê? Exatamente, ele fica verde. Por isso que muitas vezes você pinta o teu cabelo de azul e ele fica esverdeado. Então você precisa de uma base amarela, mas que é muito mais clarinha. O azul, principalmente, ele exige isso, essa base amarela mais clarinha. Ou você pode simplesmente fazer o quê? Tentar dar uma neutralizada, uma quebrada nesse amarelo. Mas basicamente é isso que vocês precisam aprender. Existem esses sistemas onde as cores casadas, elas misturadas, geram uma nova cor. Como eu falei pra vocês, azul mais amarelo dá verde. E existem também as cores que, quando misturadas, elas se anulam. E é aí que entra a neutralização, a matização. Tá, Rebeca, mas aí como é que esse sistema vai entrar na hora da gente trocar a cor do nosso cabelo? Bom, pra você se guiar nesse sistema e conseguir trocar a cor do seu cabelo sem você precisar danificar ele, migrar de uma cor pra outra, você vai ter que fazer justamente isso. Você vai ter que seguir o círculo. Então você vai ter que usar cores que estão próximas umas das outras no círculo. Você não vai poder pular de uma cor pra outra só porque você quer nesse círculo. Você vai seguir a ordem dele. Você vai precisar dar uma boa desbotada no cabelo. O teu cabelo estando desbotado, né, estando com menos pigmento, a ideia é essa, menos pigmento, ele vai continuar com uma base. Digamos que, sei lá, eu pintei meu cabelo e a cor base dele agora é verde. Meu cabelo tá verde. Pintei de verde e ele começou a desbotar, mas eu quero trocar a cor do meu cabelo. Vocês vão ver pelo círculo que existem duas cores próximas do verde. Existe um verde mais puxado pro verde, é limão. E esse verde, ele é gerado de uma mistura de verde com amarelo, tá? Dá um verde limão aí. E existe também um verde mais azulado, tá? Que é a mistura do tom de verde mesmo com o azul. Então você vai conseguir perceber que dá pra ir pra dois caminhos aí. Ou você vai pro caminho do amarelo, né, passando pelo verde limão, vai pra amarelo, laranja. Ou você vai pro caminho dos tons mais frios. Que é um verde azulado, um azul... Então a ideia é basicamente essa, tá, gente? Você vai desbotar o seu cabelo, ainda vai ter um vestígio de cor ali, de alguma cor. E você vai reaproveitar essa base, esse vestígio de cor, pra usar uma outra cor que seja uma cor ali próxima a ela. E um outro exemplo que eu posso dar pra vocês é exatamente o meu cabelo. É um cabelo roxo que você pode ir pro tom de rosa ou pro tom de azul. E como vocês sabem, gente, eu canso de mudar o cabelo. Vocês vão ver nesse vídeo agora, mas se vocês verem alguns vídeos atrás, vocês vão ver que a minha raiz vai tá mais rosada. Agora o meu tom de roxo, ele tá um pouquinho mais azulado, tá? Então assim, você pode brincar nisso aí, de um roxo mais rosado, de um roxo mais azulado. Ou então você pode ir partindo realmente pro rosa. Aí, por exemplo, meu cabelo que tá roxo, eu quero partir pro rosa. Eu vou ir deixando ele num tom de roxo mais rosado, até ele desbotar de novo. E ir aplicando rosa e insistindo nesse rosa. Mas pra isso, realmente, você vai precisar desbotar bem o cabelo pra isso aí funcionar, tá? Você não vai precisar deixar ele super, super desbotado. Mas você precisa ter um tom bem clarinho pra você conseguir deixar mais presente a nuance que você quer. E aí, o que a gente não quer? A gente não quer pular essa ordem desse sistema de cores pra gente não ter cores indesejadas no cabelo. Gente, isso pode resultar em várias nuances diferentes, até em tons de marrom. E não são aqueles marrons bonitos, tá? Não são castanhos bonitos. Pode resultar em várias cores. Assim, é sempre... a mistura de cores é sempre uma surpresa, tá? É sempre uma alquimia. Então pode dar bastante ruim se você fugir dessa ordem aí. E é exatamente pulando que a gente entra na questão da matização. A matização, ela é quando uma nuance reage com a outra e ela anula a outra. Então ela vai te ajudar a retirar aquele pigmento que tá ali e vai transformar ele em outra cor que seja, por exemplo, mais usável como base pra você. Tá, e como é que essa anulação funciona? Justamente pulando o círculo cromático. Só que pra você pular ele, precisa ter uma lógica, precisa ter um sentido. Não é só você sair pulando pra cor que você quer. Pra você neutralizar uma cor, ela precisa ser a cor oposta da outra. Então, por exemplo, quando você neutraliza aí o tom de amarelo do cabelo, né? Que muitas louras usam. Você vai ver que a maioria dos matizadores são de tom roxo ou arrocheado. Existe, inclusive, a matizadora que você vê com tom mais azulado. Que é justamente por quê? Porque o azul neutraliza o laranja, né? Então, assim, você vai precisar ver no círculo qual é a cor oposta. E é muito importante ressaltar, gente, que pra fazer isso também é necessário o profissional. Porque as chances de dar ruim são muito grandes. E aí pra vocês terem uma ideia do que pode dar muito ruim, é que o excesso de pigmento é um exemplo. Se tiver muito pigmento, por exemplo, teu cabelo tiver assim, você acabar de tiver retocado, sei lá, e querer neutralizar ele, sabe? Não vai rolar. Ele vai ficar com uma base escura, porque você vai estar adicionando um excesso de pigmento, em vez dele neutralizar uma cor a outra e te dar uma base clara, tá? Então, o que que vai acontecer? Você pode simplesmente chumbar o seu cabelo. O excesso de pigmento pode simplesmente ocasionar nisso, quando você tá misturando pigmentos. Agora, indo pra os métodos que eu falei pra vocês, de desbotar a cor mais rápido, que não são tão agressivos quanto a descoloração e ajudam a fazer uma limpeza da cor. Que é o método da touca de shampoo, né? Que você passa o shampoo e deixa algum tempo no seu cabelo. E aí você deixa lá um tempo na touca pro shampoo ir limpando o cabelo, o que vai ressecar demais o seu cabelo, tá? Ele vai fazer uma boa de uma ressecada desse fio. Então, assim, também é um método agressivo. Tanto ele quanto a shampoosada, que eu também falei no vídeo, que é nada mais nada menos do que o swap cap, né? Que a gente chama. Que é quando você mistura o pó e a oxigenada com um shampoo pra fazer essa limpeza de cor. Então, assim, esses dois métodos, eles não são agressivos como a descoloração, mas eles fazem sim uma agressão, trazem uma agressão pros fios. Então, eu não vou recomendar pra você se você tiver com o teu cabelo já danificado. Isso só vai piorar a situação do seu cabelo, só vai piorar a saúde. Eu recomendo pra quem tá com o cabelo saudável e uma cor grudou. E aí você não consegue usar os outros métodos pra trocar de cor e aí a cor tá grudada lá e você já tá sem paciência, né? Sabendo que isso vai ter consequências na saúde do fio, sim. E é importante lembrar pra vocês que por que a gente não vai fazer uma descoloração em cima de outra descoloração? Então, já que a gente vai agredir, por que não sair descolorendo? A descoloração, ela abre o tom. Eu expliquei pra vocês como é que funciona o processo no outro vídeo aqui do manual. E ela abre o tom base do nosso cabelo. Não adianta a gente ficar passando descoloração em cima de descoloração. Ela vai tirar o pigmento temporário que tá no cabelo e vai te ajudar a trocar de cor? Ela vai, porque ela vai tirar, na verdade, tudo pelo caminho. Então, ela vai tirar esse pigmento. Mas ela serve como clareamento de base. Então, por isso que, no caso, o ideal, a gente acaba usando mais shampoo e usa shampoo nessa mistura, né? De limpeza de cor, de shampoo usada. Porque o shampoo, na verdade, é o que mais ajuda a retirar esse pigmento que tá superficial pelo cabelo. Agora, se o teu caso é de um pigmento, como, por exemplo, a coloração, é uma tintura permanente, pra você fazer a troca de cor, o ideal é você trabalhar através da decapagem de cor. E existem produtos já prontos pra isso. Se você tem uma tintura permanente que você colocou mais fechada, uma base mais fechada no seu cabelo, o que vai acontecer é que você vai trabalhar junto com a base que tava o seu cabelo antes. Então, se o seu cabelo, ele é virgem e você passou uma tinta, pra você tirar essa tinta, pra você tirar esse excesso de pigmento, você vai utilizar a decapagem. Mas aí, a partir daí, você vai ter que traçar uma outra trajetória, né? Um outro processo pra ver, dependendo da cor que você vai querer. Por exemplo, digamos que você queira sair de um tom de marsala pra um loiro. Você precisa fazer a decapagem do tom de marsala. O tom de marsala, ele já tem uma base um pouco mais clara. Então, você vai conseguir tirar bem esse pigmento e vai ficar com uma base um pouco mais clara pra caminhar para o loiro. Agora, se a tua base, ela não abriu super, não adianta você querer que, com uma decapagem, o teu cabelo vá, sim, pro loiro. Você vai precisar seguir outros processos. E é por isso que o profissional especializado é tão importante. Você vai precisar seguir uma outra trajetória de processos pra você ver como você vai chegar na cor que você quer, dependendo do resultado que a decapagem dê no seu cabelo. Enfim, dependendo do que vai acontecer aí nesses processos. E aí perguntaram se matizar antes do processo de pigmentação, né, de tonalizar o cabelo com o tonalizante de fantasia atrapalha na pigmentação. Gente, matizar não atrapalha desde que você faça da forma certa. Então, não vai atrapalhar. Que é tudo que eu falei pra vocês, tá? Sem matizar com excesso de pigmento, porque excesso de pigmento pode chumbar o seu cabelo. Existem cores que duram mais? Existem sim, mas isso vai variar de marca pra marca, de cor pra cor. Tem marca que tem o azul mais bonito que dura muito. Tem marca que o azul não dura nada. Então, é uma questão de você testar mesmo e ver o que funciona. Assim como tem marcas, às vezes, que o azul super dura no cabelo de uma pessoa e não dura no cabelo de outra, né? Também dependendo da porosidade. A porosidade é o que vai controlar, principalmente, a duração das cores no seu cabelo. Então, nem sempre quando a gente reclama de tonalizante, a culpa é dele, tá? Você precisa fazer o controle da sua porosidade pra você não ter esse tipo de problema. Pra você não ter o tipo de problema onde o tonalizante não dure tanto. Porque as suas cutículas estão muito abertas. Mas também é importante frisar que a cor, ela vai durar mais, né? Ela vai ter até um desbote mais bonito, né? Nem que ela vai durar mais, ela vai ter um desbote mais bonito. Se ela for aquele tipo de cor que você gosta, sabe? É muito simples. Por exemplo, eu gosto muito do laranja. Mas eu não gostava do desbote dele. Ele ficava com aquele tom mais de salmão. E eu, particularmente, não curtia tanto. Já no caso do roxo, eu consigo usar ele desbotado sem problema nenhum. Porque ele fica com um tomzinho bem bonitinho de lilás. A cor que vai durar mais também é a cor que te deixa mais confortável até com o desbote dela. Agora, como ter esse desbote uniforme? Gente, desbote uniforme é base. Não tem jeito. É a cor da base. Se a sua base estiver uniforme e na hora da pigmentação você fizer a pigmentação de forma uniforme, o desbote vai ser uniforme. Ele só tem uma diferença da raiz pro restante do cabelo. Porque a raiz dela é mais quentinha, tá? E também é onde a gente passa mais shampoo, mais produtos de limpeza. Mas tirando isso, a chance dele ficar uniforme com a base, uniforme com a pigmentação uniforme é muito maior. Bom, gente. E esse foi o nosso quarto vídeo do Manual Colorido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Já me conta aí embaixo tudo o que você tá achando. Não esquece de deixar o gostei e de compartilhar com seus amigos, com as suas amigas. Compartilhar com tudo que é tipo de colorido, tá? Porque tem conteúdo até pra quem tem titura permanente aqui. Se vocês viram direitinho todos os outros vídeos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus